Então, estamos de volta para a segunda parte da nossa live com o Edu do Dieta Cetogênica Fácil. Então ele foi pegar a taça de vinho dele e a gente está retomando aqui a nossa live. Sejam todos bem-vindos de volta. A gente estava conversando exatamente sobre os efeitos iniciais da dieta cetogênica. Então vamos só aguardar o Edu entrar para a gente retomar. Eu gosto muito da forma como ele explica, porque ele explica de uma forma muito didática e ajuda bastante. Pronto, já está aqui. Vamos começar a iniciar. Epa, seja bem-vindo de volta. Opa, meu Deus. O seu tanque? Não, não, mas foi a Bresanel, estava a ficar calor. Só tinha que acabar a tirar a t-shirt aqui e era chato, não era ético. É verdade. Então, meu querido, a gente estava falando um pouquinho sobre os efeitos iniciais, vamos dizer assim, de uma adaptação à dieta cetogênica e você tinha falado sobre a questão da restrição excessiva de calorias e sobre a questão da falta de sódio. Você ia falando o próximo tópico em relação a isso. E isso, respondendo às perguntas que é da falta de energia e do desistir ao final do mês, acaba por passar muitas vezes por aí, que é a falta de sal. No fundo é só isso, é suplementar sal, não é nada. Ah, mas eu suplemento sal e continuo a sentir-me fraca, continuo a sentir dor de cabeça. Consome mais ainda. Porque tal como nós aprendemos a ter medo da gordura, também aprendemos a ter medo do sal. E o sal é um dos pilares da nossa saúde e da nossa vida. E sem vida não haveria sal, porque até mesmo a nível de eletromagnética e de corrente elétrica no nosso corpo, sem o sódio presente nas células, as coisas não aconteceriam. Ou aconteceriam de outra forma, pelo menos, mas nós sabemos que tem um papel muito importante. Então é fundamental. E se vocês já consomem menos porque não consomem processados, se vocês retêm menos porque também retêm menos líquidos, então vocês têm que compensar nesse sentido. Não porque a cetogênica tem déficit de sal, mas sim porque vocês agora têm uma alimentação efetiva e não precisam ter medo do sal. Só isso, está bem? Perfeito, perfeito. E é claro, tem um período onde o corpo está se reorganizando para queimar mais gordura, porque a vida toda queimando carboidrato, então é tipo aquele motor que agora dá uma reajustada para seguir com eficiência maior. Acho que isso é muito importante também. Cara, me fizeram a seguinte pergunta. E o colesterol nessa história da cetogênica? Ele vai aumentar? Se ele aumenta, isso é benéfico ou não é benéfico? Fala um pouquinho sobre essa questão. Olha, o colesterol, eu para a semana vou ter uma live muito top com uma pessoa que vocês conhecem certamente, que é a doutora Janaína. Vamos bater um papo sobre colesterol, hipertensão e também sobre a experiência que ela tem de pré e pós low-carb i-fet, portanto uma low-carb ou uma cetogênica nos pacientes dela e para ela partilhar um pouco a sua experiência. Ela aceitou o convite, vai ser muito bacana. Portanto, eu acredito que essa live vai explicar muito melhor para vocês do que eu. Porque a doutora Janaína é alguém com muito conhecimento, com uma especialização brutal, endócrina ainda por cima, portanto ela vai saber explicar isso muito melhor do que eu. O que é que eu quero que vocês entendam disto? Que é, tal como vocês também entendem que contaram-vos muita mentira de têm que comer 3 em 3 horas, não podem comer gordura, têm que comer carboidrato, existem mais mentiras. O nível do colesterol é uma delas, para vocês terem noção, 70% das pessoas que morrem de acidente cardiovascular nos Estados Unidos, 70%, portanto 7 em cada 10, têm o valor de colesterol dentro do recomendado. Sim. Então, 70% têm o colesterol dentro do valor recomendado, o que é que está aqui a passar? Então, a culpa é do colesterol, se calhar não é, não é? E isto aqui volta um pouco àquela nossa conversa mais inicial do Ansel Keys, que também foi buscar a conversa do colesterol. Então, primeiro é preciso entender aqui várias coisas que é, o colesterol da alimentação não é o mesmo colesterol do nosso sangue. O colesterol da alimentação não vai parar o sangue, tá? Ponto número 1, podem comer os ovos se vocês quiserem, esqueçam, não vai acabar no vosso sangue. Ponto número 2, o vosso corpo sozinho por ele mesmo produz colesterol. O colesterol salva a vossa vida. Se vocês tiverem um vazamento numa artéria, uma fissura, numa veia, numa artéria, num capilar, é o colesterol parte da solução que vai lá e vai lá tampar aquela fuga, tá? E aquela fuga é preciso entender que também é causada por excesso de consumo de carboidrato e de açúcares. Então, se o vosso corpo, ele produz mais colesterol, primeiro, é porque também precisa desse colesterol extra para combater a inflamação que existia no vosso corpo. Porque agora, como não existe uma inflamação, uma inflamação, uma inflamação generalizada pelo excesso de carboidrato e de açúcar, vocês podem agora passar por um processo de, chamemos, de cura. Então o vosso corpo vai passar por um processo regenerativo, um processo de recuperação. Outra coisa que não se fala e que é importante relembrar que é, o nosso corpo, ele é formado por milhões, milhões de células, todas as células do nosso corpo têm a sua parede feita de colesterol, tá? Entre dezenas de outras funções, como a bilis, como o parto do cérebro, muita função tem o colesterol. Então, quando nós estamos... Hormônios sexuais, né? Hormônios sexuais, muita testosterona, até a tiroide tem influência de colesterol. Portanto, ah, e não é por acaso, isto é uma coisa interessante, que as pessoas dizem, ah, mas eu quando era novo não tinha excesso e agora estou a ficar mais velho e estou com mais excesso. Porquê? As nossas veias, capilás e artérias, elas não se regeneram. Pode haver alguma parte de restauração, mas elas não se mudam, você não se substitui. Então, com o passar dos anos, elas vão ficando mais fragilizadas, vão ficando menos e eficientes. Então, é interessante que exista um aumento de colesterol para combater a suscetibilidade e a fraqueza que elas poderão ter com o passar dos anos, tá? Não é por acaso, não é pela alimentação, ok, pessoal? Esqueçam isso, porque a alimentação, o colesterol consumido na alimentação não acaba no sangue. Ponto final. Acabou a conversa. Isto é científico, não estamos a inventar, é científico, ok? Agora... É interessante que você falou do aumento da idade e do colesterol aumentar, que a gente observa uma evolução da quantidade e é uma defesa. É uma defesa, hein? O colesterol mais alto, quando mais idosos, morrem menos. Morrem menos, é uma defesa. Morrem de câncer e de uma série de outras doenças. É uma defesa. Agora, o que é que eu quero aqui salvar, e depois também deixo o convite para assistir à live, que será de hoje a uma semana, também na quarta-feira, no mesmo horário, se não houver nenhum azar, mas vamos acreditar que não, é que nós, quando destruímos células de gordura, lembrando que eu vos disse que todas as células têm a parede de colesterol, e o colesterol não circula sozinho no sangue, tá? Ele precisa de lipoproteínas, que é os HDLs e os LDLs, um deles é transportador para o fígado, outro é para fora do fígado, para transportar este colesterol, tá? Ele não anda ali sozinho a vaguiar e a agarrar as paredes das artérias, não é assim que funciona, tá? Mas isto fica para outra altura a explicar. Mas aqui o importante é, vocês destroem as células de gordura. Essas células de gordura, para além de nutrientes, energias, etc, 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 eles têm dentro delas triglicerídeos e colesterol na parede dela. Então, é preciso relembrar que os triglicerídeos, eles são convertidos em energia no fígado, eles vão ser convertidos depois para corpos tónicos também, para energia, mas o colesterol não acontece isso, tá? Ele vai ser deslocado para a bilis ou para outras funções do organismo. Então, se vocês estão a passar por emagrecimento, se vocês estão a desfazer células por autofagia ou por estarem a cetose, é normal que exista um aumento de colesterol por conta disto, tá bem? Super normal, super à vontade. O que é que é a grande preocupação aqui? Triglicerídeos. Então, dentro dos valores normais, esses sim, têm que ser queimados. Então, está tudo bem, não tem que se preocupar, tá bem? Perfeito, perfeito. Cara, uma pergunta muito importante que já surgiu aqui e estava dentro da nossa pauta. Então, dá para ganhar massa magra com dieta cetogênica? Você que é um marombeiro, eu que também gosto de puxar ferro, dá para ganhar massa magra fazendo dieta cetogênica? Porque todo mundo fala que depois do treino tem que meter aquilo que você estava falando, né? Tapioca, maltodestrina, e se não comer carboidrato, não ganha massa magra. É possível, então, fazer isso sem o carboidrato? Então, existe uma coisa chamada mTOR, que é ativado por aminoácidos, principalmente, e também por um pouco de glicose, que ele realmente é responsável pela nossa fase anabólica, que é a fase de construção. Tudo que é anabólico é construído, tudo que é catabólico é desconstruído. Então, primeiro, o que é que nós queremos aqui entender? O nosso corpo e o nosso tecido construtor é proteína. Ponto final. O cabelo é proteína, o olho é proteína, a pele é proteína, o músculo é proteína. Não tem jeito. Pode consumir hidrato, pode consumir gordura, o que você quiser. Não tem proteína, não tem massa magra. Tá? Ponto final. Não tem jeito. Depois, uma coisa que é importante relembrar que é, existe muito o conceito que é preciso glicose no músculo para queimar como energia, para haver hipertrofia. Então, a hipertrofia não acontece assim. Primeiro, a hipertrofia acontece porque existe realmente um estiramento ou uma fração, uma ruptura da fibra muscular, e depois, durante o processo anabólico, vai haver a reconstrução daquela fibra e que com o passar do tempo, com várias reconstruções, aquilo vai fibrando, vai fibrando, vai construindo novo e todo o tecido em si vai aumentando. Agora, o que existe ali de construção continua a ser a proteína. Mesmo o próprio processo de glicose que existe de glicogênio no músculo para desempenho desportivo, o nosso corpo tem a capacidade, através do consumo da proteína, através de um processo chamado gliconeogénese, isto vem do latim, portanto, neogénese é criar de novo glico de glicogênio, ou de glicose, então quer dizer que nós vamos criar glicose de novo, através da proteína, e o corpo consegue fazer isto. Qual é a vantagem de fazer isto através da proteína face ao consumo do carboidrato? É que nós nunca vamos ter excesso, porque o corpo vai produzir, vai gerar a glicose, para entenderem glicose e glicogênio é a mesma coisa, só que o glicogênio é um aglomerado de glicose, pronto. E às vezes eu digo os dois nomes, pode acabar por confundir. Então, o nosso corpo vai produzir o glicogênio na mesma medida que é necessário. Então nunca vai haver excesso. E tem outra questão, que é, e isto aqui já vai um bocado fora da ciência, e o Peter Piccoli, em que eu faço umas lives, ele bate muito nisto. Tal como a gente no início falou que a glicose é tóxica, na mesma medida quer dizer que é catabólica. Ou seja, nós durante a noite, durante a parte que não estamos a alimentar, e durante a parte que estamos a consumir o glicogênio, nós estamos em processo catabólico. O processo catabólico é destruir tecidos. Quando nós estamos numa cetogénica, nós estamos 100% em processo anabólico. Quer dizer que o nosso corpo está 100% do tempo em processo de construção, de desenvolvimento. Então, é preciso entender que o que constrói o músculo é a proteína, ok? Essa proteína nós nunca reduzimos numa cetogénica, inclusive a poderemos aumentar. E o glicogênio, que faz parte, às vezes, dos músculos, mesmo para o próprio desempenho de performance, ele é produzido através da utilização de proteínas que o nosso corpo tem a capacidade de produzir na medida que é necessária, tá? Uma questão de referente ao emetor e de sinalizar a hipertrofia, etc, etc, etc. E isto acontece através dos aminoácidos que nós consumimos na carne, nos nossos alimentos proteicos. E para a malta que gosta de chegar lá e chega lá... Bora, bora, bora. Agora é que isto vai crescer. Bora, bebe. Qual é a proteína? Qual é a mais cara que aí está? Não, agora é que isto vai crescer. Vocês entendam que o vosso corpo leva de 24 a 48 horas a disponibilizar a comida que vocês consomem para alimentar o vosso organismo. Para a função catabólica. Ou seja, vocês vão treinar agora, não precisam de ir a correr. Vocês têm uma janela anabólica de 24 horas, ok? O que vai alimentar o vosso músculo agora no treino e no pós-treino é o almoço que vocês tiveram ontem. É o jantar que vocês tiveram ontem. Perfeito. Então, o que é que eu posso dizer por experiência própria e das pessoas que eu acompanho? O que às vezes acontece é quando vocês fazem uma alimentação rica em carboidratos, vocês poderão ter uma sensação de hipertrofia superior. De mais hipertrofia. Que não é real. É derivado a uma maior retenção de líquidos e uma maior retenção de glicogênio no músculo, tá? Ou seja, vocês ficam com um maior volume mas não ficam com mais músculo, tá? Isto é científico. Existe realmente grupos de teste com alimentação cetogênica e alimentação convencional, da América Standard Time e não existe vantagem na construção muscular, ok? Exatamente. Quando vocês fazem uma alimentação cetogênica o que vocês estão a fazer é a construir diretamente o músculo mantendo o condicionamento físico. E vocês, para quem entrou numa academia a quem começou a ser acompanhado por um personal ou por um nutricionista que não entende nada de cetogênica nem de low carb você vai lá e isto acontece em todas as academias. Qual é o seu objetivo na academia? Ah, eu quero trocar a gordura por massa magra. E o personal... Isso não vai acontecer. Você vai ter que derreter a gordura para construir massa magra. Isso é quando vocês se alimentam com carboidrato. Na cetogênica vocês conseguem promover a queima de gordura enquanto constroem massa magra. Então, quando vocês fazem um aumento de massa magra numa cetogênica vocês até podem não ter um volume tão grande quanto existe um grande consumo de carboidrato. Mas na qualidade e na densidade da massa magra que vocês constroem é muito superior. E vocês quando constroem já estão a construir num processo quase que de finalização. Enquanto vocês fazem uma alimentação tradicional vocês têm o bulking e o cut que é o ganho do peso e depois o depletar para tentar secar e na cetogênica isso não acontece. Vocês partem direto para a construção da massa magra e da secagem do físico. Quando você está em cetogênica você não precisa ficar fazendo isso que você falou esse ciclando, né? Eu faço o bulking aí fico inchado Não, deixa eu ver isso. Aí depois eu tenho que secar aí é assim eu ganho 12 quilos de peso faço um cutting e aí fico com... Puts, não faz sentido não só isso mas você fica o tempo todo se inflamando com excesso de carboidrato eu vejo muita gente cara, eu tenho amigos amigos da faculdade amigos de outros lugares que fazem essa história que gostam de academia e tudo mais e que se entopem de doce de cereal e de massa e você vê no rosto deles inchado inchado inflamado as pessoas inflamadas quer dizer o cara diz assim ah, mas eu estou fazendo musculação e isso me deixa mais saudável cara, mas você está diminuindo seu tempo de vida, cara não tem jeito você já tem que chegar com 55, 60 anos de idade Ô Henrique deixa eu te falar uma coisa e isto acontecia comigo e certamente também já aconteceu contigo e quem nos está assistindo se calhar também eu quando tinha 20 anos ou 18 anos quando eu comecei a malhar eu tomava o whey protein tomava o pré-treino tomava o óxido nítrico para ser o vasodilatador eu tinha um físico muito bacana muito bacana mas eu tinha um cara ou os caras que eram poucos mas eu tinha na academia que até treinavam connosco não treinavam tão pesado não treinavam tão intenso não tomavam suplemento mas os caras tinham o físico eles ganhavam o físico e tu falava putz não come 3 em 3 horas não come o hidrato a aveia a batata come salada e carne como? é genética? não esse cara sem saber ele fazia uma alimentação já efetiva uma low carb uma cetogénica por isso ele tinha resultado e hoje eu posso te falar ó Henrique e eu fiz os 30 dias e arranquei os 30 dias sem treinamento nenhum portanto eu introduzi o treinamento e a dieta para a galera ver como era o resultado real sem suplementação e sem manipulação porque existe não vou falar em nomes mas existe tem uma médica que vocês adoram e que dá conselhos top e tem um físico top e tem mas ela é manipulada é hormonizada existe suplementação existe implante hormonal claro é preciso ter o bom senso é preciso falar isso é preciso vocês terem essa consciência ok? então eu fiz isto de forma natural a única coisa que eu tomei na última semana e meia por aconselhamento do ortopedista foi a creatina sim e porque eu também estava a fazer uma refeição apenas por dia e estava a treinar muito 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 pesado e ainda a introduzir uma caminhada e os aminoácidos os EAs não é os BCAs que é o mais conhecido é os EAs que é uma panóplia maior de aminoácidos e eu tive um resultado bacana o que é que eu senti nisto? eu senti que o treinamento é diferente ou tem de ser diferente eu para sentir hipertrofia eu não posso estar a pensar como pensava antigamente fazer 8 repetições ou 10 repetições com uma carga alta não temos que partir para 15 repetições 20 repetições ou fazer uma super série onde a gente vai juntar 2 ou uma tripla onde a gente junta 3 exercícios para fazer um drop set e aí dá para construir uma massa magra numa seta orgénica e eu acho que isto também está associado ao nosso corpo ser mais resistente e mais energético porque não é só chegar ali e fazer 10 repetições e está feita a hipertrofia não vai não acho que rola assim e às vezes eu acho que o que falha também nas pessoas que tentam fazer um ganho de massa magra numa seta orgénica primeiro não tem um aporte proteico que deveriam ter segundo o treinamento não é ajustado para essa nova realidade é verdade é verdade e essa questão do treinamento você falou tudo porque falando mas isto não se fala Henrique mas isto não se fala e é um ponto importante porque o ponto de fadiga e o ponto de exaustão é completamente diferente exatamente exatamente e tem muita gente que a gente vê que coloca deposita todas as fichas nos suplementos deposita todas as fichas nos comprimidos e no whey que vai tomar e esquece da alimentação e esquece do treino e esquece do descanso está aí outro exemplo outra coisa importante que é a questão do descanso do sono adequado do sono isso mesmo o cara esquece disso e deposita tudo no suplemento e infelizmente cara essa é uma uma questão que eu vejo muito na nutrição eu como acadêmico de nutrição eu vejo isso o tempo todo cada vez mais os nutricionistas estão focando em suplemento ao invés de focar em alimentação a indústria farmacêutica manipula os médicos para passar medicamento e a indústria do suplemento está manipulando os nutricionistas para passar mais suplemento como se eles substituíssem uma alimentação isso não faz sentido o Henrique eu acho que o nome fala tudo sim suplemento o que é o suplemento é uma coisa suplementar é algo que vem suplementar algo que por circunstâncias ou por razões pessoais nós não conseguimos ter pronto agora fala tudo qual é a necessidade de nós tomarmos um um whey pá foda-se se juntar aí três ou quatro ovos come um bico está feito exato quer dizer para além da proteína tem lá toda a densidade nutricional não tem comparação Henrique não tem comparação e eu costumo dizer às pessoas e eu acho que e eu acho que as pessoas às vezes se calhar hoje não tanto porque também já começam-me a conhecer e depois como também têm resultados começam a respeitar aquilo que eu falo mas eu sou aquele cara que é eu não dou margem de erro Henrique eu não dou margem de erro sabes porquê eu tenho gente que eu conheço que dá margem de erro e que diz não é preciso viver também é preciso fazer e depois chega no final do desafio chega no final da assessoria o resultado não está lá entendi e quando eu te falo não dá erro ah mas o meu primo vai fazer ano foda-se o seu primo não quer saber está no plano não vai furar ou vai fazer jejum ou vai comer o que está no plano acabou a conversa entendi ah é duro mas tem que viver olha a minha opinião é esta você faz o que você quiser e sabes porquê e sabe o que eu faço isto Henrique não é porque eu não tolero erros os erros acontecem claro são parte de nós sermos humanos só que quando alguém vai num desafio sabendo que o erro é tolerável eu posso te falar que se calhar existe o dobro ou três vezes mais probabilidade dessa pessoa errar e se eu te falar não tem margem de erro ah mas isso foda-se não quer saber não tem margem de erro acabou não há entendes a pessoa vai lá e diz não posso e se por acaso acontecer a pessoa chegar lá e errar ela vai ter para trás todos os dias certos e aí não vai ter azar no comprometimento e o mesmo se aplica na sua implementação ah mas e se eu tomar o whey e se eu tomar um pré-treino e assim olha quer um pré-treino vai toma um café toma dois cafés é o quanto deixa-te lá no pré-treino pronto ah mas o termogénico mas qual termogénico que é termogénico quando acabar de fazer a série 50 saltos à corda ah mas cansa toma não que é termogénico é para cansar é para aumentar a frequência cardíaca bora bota bota à corda eu fiz isso Henrique eu estava a fazer imagina um supino plano 20 repetições com carga para fadiga às 18 seguido de 10 12 aberturas com alter para fadiga às 9 10 e ainda dar 40 ou 50 saltos à corda e descansava um minuto e repete 5 séries quer fadiga ah o pré-treino não não precisa pré-treino vai fazer lá agora se tu me falares mas eu sou um atleta sou fisiculturista sou corredor tenho um treinamento de explosão faço arte marcial podemos falar sobre isso claro agora a pessoa como eu como você como quem nos está a assistir não há razão para suplemento não justifica pré-treino não justifica a carnitina que é outro mito da indústria que só quer é vender não justifica o whey protein como a porra de um bife ah mas o cinto que eu preciso porra leva um ovo mexido no taparoeiro e come come um bife tá agora é atleta é fisiculturista precisa de um porte-proteico gigante que não consegue consumir então vamos falar aí do whey protein exatamente um caso muito bacana que pouca gente também fala o Henrique é relevante fez bariátrica sim a pessoa tem dificuldade em fazer um bom volume calórico tem dificuldade em fazer um bom volume de uma refeição colocam-lhe proteína isolada sim é interessante sim é a melhor solução não é a melhor solução era nem ter feito a bariátrica exato era chegar na gente antes disso mas faz isso que vai tudo correr bem agora o que vocês têm que fazer é comer treinar dormir e ter uma vida descansada seja com medicação desculpa seja com meditação seja com caminhada ao ar livre seja com prática esportiva seja com uma boa alimentação mas sempre sem medicação está bem? exato exato cara deixa eu te fazer mais uma pergunta eu não quero também ser não está à vontade Henrique está à vontade porque você já vai chegar já vai ser quase meia noite aí cara já 11h30 não tranquilão vai manda bala estamos aqui a gente falou rapidamente sobre a questão do jejum e eu queria que você fizesse um apanhado geral sobre a questão do jejum dentro da cetogênica e principalmente por que fazer jejum seria interessante você falou que não é obrigatório fazer cetogênica fazer jejum mas seria interessante incluir o jejum não no sentido só da questão da perna de peso mas questão de detox de saúde essa coisa toda então é preciso o povo o povo brasileiro o português um pouco mas o povo o povo brasileiro é muito religioso cada um com a sua religião cada um com a sua igreja não vou discutir aqui cada um com a sua crença está tudo bem para mim está tudo bom desde que vocês sejam felizes está tudo certo existe apenas uma coisa que todas as religiões concordam só há uma coisa é a prática do jejum o budista manda o cristão manda o muçulmano manda está na bíblia está escrito jejuar então não é por acaso está a prática do jejum é algo que é natural do corpo humano nós antigamente quando nos estávamos a desenvolver no paleolítico e até antes disso nós pelo menos há um milhão de anos que consumimos carne e somos caçadores mas pelo menos há 200 mil anos que existe registro escrito por desenhos etc portanto o jejum fazia parte ou seja invernos rigorosos nós éramos obrigados a jejuar quando a caçada não era bem sucedida nós éramos obrigados a jejuar e ninguém partia para uma caçada de estômago cheio então quando vocês têm aquele conceito ah eu vou treinar mas tenho que comer antes como assim o treino antigamente era defender a aldeia defender a família ou caçar ninguém ia de estômago cheio fazer isso só se ia caçar era porque tinha fome é porque precisavam de comer não é porque estavam de estômago cheio ninguém tinha uma geladeira o frigorífico exato não havia mais tarde começou-se a conseguir conservar a carne com a exposição solar e a utilização de sal porque se desidratava e começou a consumir-se carne seca e aí dava para conservar um pouco mas durante milhares e milhares e milhares de anos para trás não havia ok a gente comia no momento da caçada e comíamos a gordura saturada comíamos os órgãos as vísceras tá e é daí que depois veio uma linha uma linha também carnívoro agora quanto ao jejum lembrando que nós não comíamos de três em três horas nós comíamos quando havia caçada certo e comíamos quando era necessário o nosso corpo desenvolveu-se assim não é porque nos últimos 200 anos houve uma revolução industrial e começou-se a produzir coisas em massa que nós mudámos a nossa biologia a nossa fisiologia não mudou assim então o jejum faz parte de uma função natural e é preciso entenderem que o nosso corpo tem dois modos como eu falei há bocado o anabólico e o catabólico na mesma medida da alimentação nós temos a nossa fase que é alimentação e absorção que é quando nós nos alimentamos e ficamos a absorver os nutrientes daquela digestão e na outra parte que é a parte de performance física caçada desempenho regeneração autopagia e é aí que entra o jejum então quando nós fazemos uma alimentação cetogénica por si só nós já nos vamos sentir mais saciados e vamos sentir menos necessidade de estar a comer a toda a hora isto porque nós vamos regular os nossos níveis de insulina vamos regular a nossa sensibilidade insulínica vamos regular também o nosso açúcar no sangue e tudo isso e todos aqueles picos de fome e aqueles picos de má disposição têm a ver com isso é porque nós não estamos regulados por isso que acontece porque é que a mulher fica chata quando tem fome por isso é que o filho chora quando tem fome porque naquilo não está a bater certo não obviamente não estamos a falar de filho bebê porque o filho bebê a única maneira de comunicar é através do chão só pode falar assim que tem fome ponto agora é preciso entender que o jejum faz parte então se uma cetogénica existe para regular a nossa insulina regular o açúcar no sangue o jejum intermitente faz exatamente a mesma coisa e se nós sabemos hoje que ter a insulina regulada é muito positivo se nós sabemos ter o açúcar no sangue regulado é muito positivo se nós sabermos que o nosso corpo ser muito bom no nível de sensibilidade insulínica que é a resposta à produção da insulina a resposta ao nível insulínico e à capacidade de absorver nutrientes e energia se nós sabemos que isso é bom e se sabemos que a cetogénica promove e o jejum promove então porquê que nós não vamos juntar os dois certo? porque ambos vão andar de mão dada e ambos partem de um princípio que é não estarmos a comer a toda hora existir realmente uma fase que é de construção uma fase catabólica e uma fase anabólica que é de alimentação de absorção etc então faz esse interesse outra coisa que acontece é o nosso corpo precisa de tempo precisa de margem para regenerar e para destruir células velhas cansadas que não são tão eficientes e é durante o jejum que nós temos essa capacidade durante o nosso período de alimentação nós não podemos ter esse desempenho então quando nós utilizamos o jejum nós obviamente estamos a falar de jejum neste momento mais prolongados então nesse momento nós vamos conseguir fazer uma regeneração então nós destruímos as células menos capazes mais doentes mais poluídas e vamos produzir e construir novas 100% eficientes para colocar no lugar delas então nesse momento nós estamos também a produzir um corpo mais capaz um corpo mais saudável porque quando existe algo defeituoso algo que não é eficiente e que muitas das vezes se traduzem doenças como o cancro nós conseguimos combater isso destruindo essas células e construindo novas e mais capazes show de bola show de bola na tua prática diária você mesmo você usa o jejum você faz jejum assim 16 por 8 sempre olha Henrique eu faço o jejum sempre sempre não abdico não abro mão a única altura que que eu poderei abrir mão do jejum é imagina vou de férias para algum lugar que tem por exemplo o café da manhã incluído certo entende e eu aí vou tomar o café da manhã e imagina que eu estou num país imagina eu quando estive em Nova Iorque há dois anos é um país muito caro para o meu poder de compra então eu dei eu dei por mim num lugar onde tinha o café da manhã incluído então o que é que eu fazia para não ter esse gasto excessivo eu tomava o café da manhã e não almoçava para depois jantar e aí eu compensava de dinheiro porque me facilitava para mim para o meu poder de compra agora diariamente eu nunca faço um café da manhã eu faço todos os dias eu faço um jejum no mínimo 16 horas muita vez 18 horas e agora recentemente muita vez também 23 horas e acabo de fazer apenas uma refeição no dia é algo que eu faço todos os dias e que inclusive eu aconselho toda a gente a fazer todos os dias não quer dizer que não chegue no final de semana e você não tome o café da manhã com a sua família não quer dizer que você não faça um brancho uma coisa legal ou que vá com os amigos para algum lugar tudo bem pode fazer agora por hábito diário eu aconselho a prática do jejum sempre show show de bola estavam perguntando aqui sobre a questão da esteatose hepática porque assim quando se pensa em esteatose hepática gordura no fígado então não posso comer gordura na alimentação esse é o raciocínio que vem na cabeça da maioria das pessoas mas a gente sabe que a esteatose hepática pode ser revertida com uma dieta cetogênica não é isso? é verdade então entendo uma coisa e eu vou usar um exemplo para vocês entenderem as coisas que é vocês não acumulam carboidrato na barriga ou não? vocês acumulam gordura certo? essa gordura vem do excesso de glicose ok? porque vocês consumiram demasiado carboidrato que foi convertido em glicose que não tinham de ser armazenado não tinha como queimar e o corpo converte em gordura para armazenar de estocagem para se for preciso no futuro certo? isto é fácil de perceber vocês consomem carboidrato transforma-se em gordura é armazenado certo? o mesmo acontece dentro do fígado vocês consomem carboidrato é convertido em glicose excesso principalmente frutose porque a frutose é um dos açúcares que quase praticamente nem é convertido em glicose ele basicamente não vai ser utilizado como energia fica ali a vaguiar e vai todo para o fígado isso atua muito rápido e a solução que existe é converter em gordura e com o passar do tempo com o excesso de carboidrato e com o excesso de açúcar existe o desenvolvimento do chamado fígado gordo que é a estetose hepática que quando vocês introduzem uma alimentação cetogénica tal como vocês vão consumir a gordura armazenada na barriguinha na coxa no bumbum etc vocês também vão conseguir limpar a gordura armazenada no fígado tem mesmo cura na sua totalidade show show de bola cara eu acho que a gente já cobriu muitos muitos tópicos e conseguimos realmente show de bola bacana mesmo eu queria que você desse uma mensagem final para o pessoal falasse um pouquinho do seu trabalho dos seus grupos de consultoria acho que é importante você divulgar seu trabalho você é um cara que tem muito conhecimento e que faz um trabalho muito legal fala um pouquinho para o pessoal como é que são esses grupos e como o pessoal pode entrar em contato contigo olha então eu tenho várias formas primeiro eu tenho realmente como missão de vida levar a cetogênica para o mundo de forma simples e descomplicada este é o meu propósito de vida e é por essa razão também que eu nos meus posts nos meus stories e nas lives que eu faço eu não vou no detalhe técnico não é porque não saiba porque sei não preciso de dizer que sei mas porque quem me acompanha quem me assiste não tem conhecimento técnico e o que eu quero é que realmente esse povo que me assiste essa audiência consiga fazer a cetogênica de forma fácil simples e descomplicada sem grandes mimimi então primeiro eu tenho conhecimento tenho a partilha de conhecimento através do instagram do youtube desculpa do youtube também mais recentemente em que eu partilho os posts e os vídeos de forma gratuita para vocês assistirem e inclusive eu tive pessoas que já perderam mais de 20 quilos só por ler o meu instagram tá então quem não tem dinheiro para gastar quem não pode pagar um acompanhamento uma consultoria é só ler o instagram e copiar galera não tem mágica ok tem os pratos tem o ensinamento tem o conhecimento temos aqui as lives que a gente partilha tem lives que eu tiro dúvidas também é só fazer é copiar não tem mágica tá é só isso não tem mágica agora para quem quer algo mais detalhado para quem quer uma coisa mais próxima eu tenho três tipos de soluções primeira eu tenho o meu ebook da cetogênica que é um passo a passo que eu escrevi para uma criança de 10 anos conseguir ler e começar uma cetogênica então é bem simples não tem parte técnica explica só de forma geral como funciona a cetogênica o que é a cetose qual é os benefícios o que é que vocês devem comer inclusive eu incluí lá um plano de alimentação para 15 dias para que depois de lerem aquela aquele ebook vocês consigam partir diretamente para a prática ok show lógico que aquilo é um plano geral e que vocês terão que ajustar para a vossa saciedade para a vossa necessidade e se precisarem de algum esclarecimento podem falar comigo no direct e eu respondo sem problema algum tranquilo uma coisa que eu tenho também que foi a primeira coisa que eu desenvolvi e que por coincidência eu vou abrir para a próxima semana inscrições são os desafios do grupo onde eu junto um grupo de pessoas que quer praticar a cetogénica para o seu objetivo normalmente é para emagrecimento onde eu vou dar um cardápio montado sugerido com várias quantidades de comida onde cada um pelo seu peso corporal deve escolher o respectivo e que eu estarei também todo o dia a tirar dúvidas esclarecer dúvidas e também está incorporado nesse desafio vídeo-aulas onde nós ensinamos o que é cetogénica como é que funciona no corpo o que é o jejum como funciona no corpo ler rótulos que é algo muito importante e que ninguém sabe ok práticas saudáveis e muito mais e que vai abrir inscrições para a próxima semana outra coisa que eu tenho também e que felizmente estou de agenda cheia e só irei abrir agenda para setembro é consultoria privada onde eu faço realmente um acompanhamento privado com um plano de alimentação para aquela pessoa conforme nós vamos traçar numa consultoria privada e acompanho depois a pessoa durante 30 dias show excelente cara muito muito obrigado pelo teu tempo muito obrigado pela tua disponibilidade foi uma live fantástica né e olha a academia do cara aí na academia o que é que aconteceu para aqui como é que eu volto isto está apertando a câmera não sei velho nem consigo virar isto como é que eu vire isto eu acho que deve ter deixa eu ver no canto o teu é iPhone é é no canto superior esquerdo tem duas setinhas assim como se fosse um círculo eu acho que você consegue voltar do lado do ao vivo no lado tem tem eu acho que é assim não sei como é não velho não sei pera e agora cara eu ajeitei o celular e voltou e tocou sem problema sem problema cara velho pera olha e assim dá para ver agora eu vou ficar tá bom eu fico assim a segurar até o fim vá tá certo não a gente já está encerrando cara eu quero só te agradecer foi muito muito bom o pessoal aí está deixando muito feedback positivo eu espero que a gente possa continuar batendo mais papo e trocando mais ideias porque você é um cara do bem e eu acho que vale a pena a gente a gente trocar umas ideias porque a gente vai fazer muito bem para as pessoas muito muito obrigado pela tua participação Edu Henrique olha eu quero te agradecer também o convite esta live já está marcada há talvez dois meses está há muito tempo está há muito tempo está agendada mas eu quero te agradecer o convite tu fazes um trabalho muito bacana mas até virar para a parte mais não quer falar técnica mas um bocado uma visão mais científica da coisa mais provada mais provada como parte científica que é muito importante que é muito importante principalmente para aquela galera que é mais difícil de acreditar e é mais desconfiada é importante esse trabalho científico esse trabalho de prova de testes e de estudos que provam aquilo que a gente fala porque a gente não fala isto só porque acordámos de manhã e achámos que era isto a gente fala isto porque realmente porque é assim existe estudos nós temos a experiência que assim é e temos pessoas também que experimentam e que sabem que isto é assim então quero dar os parabéns pelo teu trabalho quero agradecer muito o convite e que certamente eu estarei disponível sempre que for necessário sempre que você quiser para bater um papo falar de forma geral falar de forma de um tema específico se for o caso e eu acho que o importante aqui não é também olharmos para para o número de seguidores que um tem ou que outro tem ou se tem muito ou tem pouco like não é não acho que não é esse o nosso trabalho aqui ó Henrique o nosso trabalho aqui realmente é primeiro alertar as pessoas que existe uma verdade fora daquilo que conhecem uma realidade e que existe uma forma fácil de eles terem uma boa alimentação e de conquistar uma boa saúde sem precisarem de médico não quer dizer que os médicos não tenham um papel importante porque tem no seu assunto específico atenção existe espaço para tudo mas que podem ter saúde sem medicação podem ter saúde sem doenças podem ter saúde sem suplementação e acho que é isso que nós estamos aqui a fazer e acho que é isso que nós devemos continuar a fazer que é realmente e foi isso que eu te falei no outro dia e nesta semana que foi quando o bem não desiste o mal o mal nunca vai vencer não é? é isso aí e acho que o nosso papel é esse mesmo é estarmos aqui também a promover o bem a promover a verdade não só o bem mas também a verdade que é isso que a gente aqui está nós não estamos a vender o nosso produto estamos a vender a verdade que as pessoas podem experimentar e testar por elas mesmas sem pagar nada e por elas mesmas elas tomam a decisão se gostam se não gostam e acho que é isso que nós estamos aqui para fazer e acho que é isso que deve ser a nossa missão portanto agradeço desta oportunidade fico muito contente de poder ter participado aqui contigo e terei a maior satisfação no futuro de voltar a participar sem dúvida nenhuma obrigado Henrique show de bola meu querido você tem um amigo aqui no nordeste do Brasil obrigado parceiro nós estamos por aqui eu no próximo ano quero ir ao Brasil portanto eu vou fazer aí o roteiro e vou planear passar aí também por favor por favor vamos fazer um bom passeio nas praias eu queria fazer esse ano ainda bem que eu não programei para esse ano porque com o corona ia ter dado ia ter dado ruído mas eu vou querer fazer no próximo ano mesmo quero mesmo fazer aí 3 4 cidades no Brasil não sei tem coisas aqui da minha cabeça ainda estou sempre a minha cabeça está sempre a mil e estou a planear aí várias coisas e gostava mesmo e vou planear e passar aí também perto de você para conhecer batermos um papo trocar umas ideias e quem sabe fazer aí alguma coisa junto massa massa demais cara muito obrigado boa noite obrigado Henrique um abraço forte tá bom um abração brigadão brigadão parceiro e obrigado a toda a gente que nos assistiu também obrigado mesmo valeu e aí Obrigado.